Procurando um carro forte, pra você pegar a estrada aí nesse feriadão, olha só então aqui na Carpro, uma oferta especial pra você, né isso, Atson? Olha, Lívia, uma excelente oferta pro nosso cliente dessa semana, com preço, ó, daquele jeito... Chinino! Chinino! Toyota Hilux SW4, ano 2013, carro com 178 mil quilômetros, revisões na concessionária até 160, com excelente custo-benefício e um preço especial pro nosso cliente de 149,900 por 139,900. Gente, vale a pena vir conhecer, porque realmente tá impecável, carro em estado de conservação, excelente, então não deixe de passar aqui na Carpro Veículos. Avenida Avílio Machado, 1548, estamos aqui à sua espera e à sua disposição, será um prazer atender você, cliente e amigo. Qualidade, procedência e confiança é aqui na Carpro. Venha, Carpro Veículos!